Fala galera, aqui quem fala, é o de vidro, vindo gravar gameplay pra vocês aqui galera, com o Ayrton Senna aí mano, Heavy Metal Machines velho, eita porra, sem querer aperter o botão errado aqui velho, deixa eu pegar a bomba aqui mané, só o Ayrton Senna porra, o Ayrton Senna faz o que, ele só corre? É, ele só corre eu acho hein mano, dá um joelê aqui ó, me dá essa bomba aí ó vacilão, galera eu tô jogando com o bot, são 6 horas da manhã cara, e infelizmente essa hora não tem ninguém jogando, é o horário que eu tô tendo pra gravar pra vocês aí velho, infelizmente essa é a vida de um pai de família, porra, bora Ayrton Senna, mata alguém nessa desgraça aí caralho, porra velho, aí vou matar esse bot aqui ó, Cadê, bota fogo nele, vou matar, vou te matar, porra o cara fez gol antes de eu matar ele velho, desgraça, deixa eu ver se dá pra comprar alguma coisa aqui, bora bot, não quero ver teu replay não vacilão, porra mané, era eu pra ter feito esse gol aí porra, bora rapaziada, eu tô devendo um gol pra vocês mano, infelizmente apertei umas teclas aqui que não tinha nada a ver, o bagulho bugou aqui tá ligado, quero ver melhoria também não, bora lá rapaziada, Galera, baixa aí o primeiro link da descrição mano, baixa o joguinho e vem jogar comigo aí velho, é, o jogo é de graça, baixa aí se você não gostar mano, só desinstalar tá ligado velho, e isso aí não vai te dar prejuízo nenhum mano, tá ligado, baixa aí e vem jogar com o pai mano, em breve minha live vai tá voltando aí rapaziada, a gente vai jogar isso aí em live junto aí mano, tá ligado, bora eu vou pegar a bomba agora velho, deixa a bomba comigo nessa desgraça, Aí fudeu, aí tá na Disney legal, bora, tem que ir fazendo zigue-zague aqui ó, pô mano, eu tava vendo o campeonato, a gente aqui joga totalmente diferente dos caras velho, papo reto mano, Olha, 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 a gente joga totalmente diferente dos caras velho, eu tava assistindo o campeonato, eu me amarro no competitivo, tá ligado, de qualquer jogo velho, vou tentar matar esse vacilão aqui, vem cá pro pai, vem ô vacilão, vem pro pai, vem, vem pro pai, vem pro pai, seu otário, vem pro pai, vou virar a cara hein, Olha o gol, olha o gol, olha o gol, Ayrton, 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 Ayrton Senna do Brasil, olha a corrida, depois de 47 voltas, em primeiro lugar, Ayrton, Ayrton Senna, calma que vai ter mais galera, calma que vai ter mais que o pai gostou, Cadê, eu vou pegar o que, isso aqui é o que? Não, eu quero correr, quero correr, cadê mano, eu quero correr velho, eu vou pegar isso aqui que eu quero otar, Queimei a largada velho, porra Ayrton, queimei a largada, vambora correr, vambora correr, vambora correr, e passei a bomba, passei a bomba, cacete velho, eu vou lá dentro filho, eu vou lá dentro ó, aí não, Aí fudeu de vez Porra, perdi a bomba, dei mole, passei pelo fogo velho Opa Opa Aaaaa Foi eu que matei? Acho que foi hein Porra, eu to com o bagulho do site ali do Ayrton ainda velho, tem que tirar essa desgraça Cadê, vou matar Mataram o cara já Cadê os caras do outro time, meu irmão Porra, eu queria botar a musiquinha do Ayrton de novo, mané Porra, não vai dar tempo essa desgraça Ih, olha lá Tu quer, caiu com o pai? Então vamos brigar aqui, eu e você aqui então, vacilão Vamos brigar aqui, vem brigar comigo, vem Vem aqui, seu arrombado Vem brigar comigo Correu? Correu, vacilão Os caras pegaram a bomba, velho, aí é foda Opa Pegue a bomba, pegue a bomba, pegue a bomba Passa a bomba pra mim aqui, ô filho Tô pedindo a bomba Otário Vem comigo pra tu ver se eu não te deito na porrada Aí fudeu, velho Porra, o cara ficar de palhaçada comigo eu boto logo pra mamar logo, velho Vou matar, vou matar Relaxa que eu vou matar Ayrton 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 Ayrton, será? Ah, foi o Edfire que matou vagabunda, velho Maldita Maldita Era pra ter sido eu, mané Minha filha acordou, rapaziada, na verdade ela tava acordada Então se você escutar qualquer coisa, o barulhinho é ela aí, tá ligado? Isso aqui tá difícil, velho Isso aqui tá difícil, velho Bora na música do Ayrton aqui, velho Ayrton 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 Será? É do Brasil É do Brasil É do Brasil Dá play, caralho Depois de uma vitória emocionante E ele mata um Ele mata dois Ele mata três Aí, ó Ayrton É adorável ver Ayrton jogando Ayrton Ayrton Gordo nessa desgraça, mané Ó Porra Não, tem que deixar Porra, mané Ayrton Senna é do Brasil, rapaziada Tema da Vitória, mano Rapaziada, essa foi a gameplay aí, mano Eu espero que vocês tenham curtido Se não é inscrito no canal Se inscreva, mano Se você curte vídeo desse jeito, deixa nos comentários aí Se você não curte também, mano Deixa nos comentários aí, rapaziada E é nóis, mano Tamo junto Beijo do gordo Aí, 5 barra 0, 4 Eu matei 4, velho Né, mano? E é nóis, rapaziada Não se esqueça do seu like E nem de compartilhar com seus amigos, rapaziada Mais um beijo do gordo pra vocês E fui!